Opa, vamos lá? Mais uma partidinha aqui do Adventure of Code. Mais um exercício pra resolver. Tô até com medo, né? Hoje de manhã eu me ferrei. Então, eu resolvi o exercício. Errei muito, muito, muito. Vamos ver se esse aqui vai ser melhor, né? Vamos lá. Dia 8. Esse é o de hoje mesmo. Árvores plantadas num grid. Eles querem fazer uma casa na árvore. Quais que são visíveis de fora do grid? Eles lançaram um quadricóptero. Sabe o que é um quadricóptero? É tipo um drone, mas é um quadricóptero. Que mapeou a altura das árvores. Aqui, ó. Cada árvore é um dígito. Uma árvore é visível. Se todas as outras árvores entre ela e um canto do grid são shorter, menores do que ela. Mais baixas. Aqui tá a lista aí das árvores visíveis e tal. Então, tem 20 umas árvores visíveis. Aí você vai obter um mapa e você tem que contar quantas árvores são visíveis. Tá aqui nosso mapa. Vamos lá. A árvore é escorre. Dia 8. Então, eu vou botar um arquiteto. E aí, 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 eu vou botar um arquiteto. o ponto explique barra m é um princípio nisso aqui só para ver e é ficou uma linha em branco no final e essa tudo cheio de minhas Beleza E aí o o o o o o o o o um print aqui sobrando, vamos tirar esse cara daqui, vamos ver, tá aí, então olha só, eu tenho uma lista de listas, sendo que cada item dessa lista aí é um número, beleza. Eu criei agora um array chamado contador, uma lista contador, e aí eu vou pegar o mapa e vou olhando aqui as árvores e vou marcando, vou fazer desse jeito então. Um, for Xt é igual a menos 1. For. E dy. 3. 1. Eu numerei que line. Se tri é maior que max t. Contador. Dx. E dy é igual a 1. Max t. É igual a tri. Então, olha só. Vamos ver. Aí. Muito bem. Então, olha só. Eu criei. Deixa eu botar. Tela cheia aqui. Mesmo assim. Tá muito grande, né? Mas eu criei um array aqui. Que vai guardar as posições das árvores que são visíveis. Eu acho que tá errado, meu código. Porque, veja. Não deveria ter mais do que 9 árvores visíveis. Porque se chegar numa altura 9, né? As outras depois. Então, aqui. Ah, isso aqui. Muito bem. Então, eu tô olhando só em um sentido da lista. Tô vendo se tem árvores visíveis, né? Colocando nesse array contador. Agora, a gente vai fazer assim. Pog in range 4. Eu faço essa conta toda. E aí eu faço. Mapa. É igual a zip. Isso. isso isso aqui de fazer esse zip numa lista deixa eu mostrar o que faz eu compro aqui em lista senão vai dar errado e tenho que mapear para a lista senão não vou conseguir depois atribuir desse jeito então olha só, isso aqui rotaciona uma lista, tá vendo? então aqui uma lista 3x2 agora eu estou com uma lista 2x3 e ela foi rotacionada e ela foi rota e aí e aí O que é que está? O que é que está? 1662 deu o resultado aqui, vamos ver se está certo, dessa vez eu acertei de primeiro, beleza, vamos para a parte 2, parte 2. O que é que está? 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 Olha só. Estou indo pra cima e pra baixo, né? Pra frente e pra trás, dentro da coluna, testando as árvores ali. agora eu tenho que fazer a mesma coisa só que dentro da linha então a gente vai fazer assim vamos navegar nas colunas dentro da linha então aqui eu vou começar com a coluna aqui com a coluna e aí dentro dessa linha eu vou variar a coluna dentro dessa linha eu vou variar a coluna e aí eu retorno e aí eu me dei aqui no mapa né tá aí então eu tenho agora qual é a quantidade de árvores que são visíveis a partir de cada árvore eu espero que isso esteja certo então vamos fazer assim agora pink max maxi or in contador 128 será vamos tentar tu não agora tá errada vamos conferir vamos conferir ah é uma multiplicação que é feita olha só não é uma soma hum 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 aqui é points igual a 1 points vezes igual a trees eita deu uma diferença hein que é dado 128 vamos tentar ok olha lá consegui mais uma estrela vamos compartilhar aqui no twitter tá lá muito bem muito bem esse exercício aqui eu fui melhor né primeiro acertei de primeira no segundo eu fiz uma tentativa errada depois acertei tava com mais calma pra ler aqui tem um negócio que é interessante esse código aqui podia ser bastante melhorado essa função score tá vendo tá bem comprida né tem 4 wires aqui as 4 direções e tal por quê? eu precisava resolver o problema só né então resolvi aí deu esse valor esse resultado vou salvar ele aqui e vamos dar uma refatoradinha nessa função pra você ver tá vendo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto